Hoje tem bate-favela, crescido em beco, viela roubou o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Hoje tem bate-favela, crescido em beco, viela, cozinha o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Hoje que vai prevalecer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Gol! 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 Satisfação, inspiração, hoje aqui você não vai ser Por isso que agora mano, eu vou te deter Melhor você sair da caverna do dragão Já que o verney veio futurista tipo uma Cybers Cyphers de MC hoje tão selecionando e tão chamando perante essa rima Não sou zico, não sou Neymar, não sou parasita Atacante nas linhas, provaram que eu sou mais zica E é a grande diferença, não sou delírio, eu não sou vírus Então vou te falar, HIP, HOP, foi a vacina Me jogaram os fascistas e eu tô aqui pra bloquear Eu tô pra bloquear, eu não jogo volei Andale, andale, o rap é caminhado e eu bonei Tipo o menino Ney, eu sou um caos perfeito Eu não sou cyber, mas é cibernético E é perfeito o que eu faço aqui desse jeito Eu não sou só estético, represento a minha madre Mas eu não sou só atlético Cê puxou o grito, demorou, demorou Tem amigo do monarca e tem inimigo do flow É de... É fácil Seja bem-vindo ao ofício, eu li o perfácio Eu li o livro, eu vi até os agradecimentos Mas eu não vi sua biografia em nenhum momento Então, pra isso não é um tempo Você pode falar o que quiser e pode falar de delírio Lembrei que você fala até do zico Podia ser o galinho, mas escolheu o seu chicken little Só vamos evitar a conversa em quebrada Tô escutando os maloqueiros conversarem Você pode conversar, rapaz Você é louco até antes Espera a votação, mano E aí, segura, segue Foco na votação Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenner E aí, popó, é só a hora, vem aqui, ó Oi, fala melhor Só pra parar de filmar na roda Para de ficar com o cinto que nem o nome Vai lá, popó A massa Aê, na moral, tio Vamos aê, todo mundo que amou pro alto Foco na batalha, hein, quebrado E aí, quem não mantém o foco na batalha, tio Voltou no Bolsonaro e no final da batalha vai ser lixado Tá, pô No final não, agora Agora mesmo então, vai, vamos ver Vem, voo, 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 voo Foi ser legal, cara, só Bebendo velho barreiro e fumando muito escante O que vocês querem ver? Sonho Bebendo velho barreiro e fumei muito escante O que vocês querem ver? Sonho É um caos cibernético Eu não sou robô completo Também não sou magnético Porque eu não fecho com magnético Mas eu falo do X-Men Então, meu bem, eu vou correr até tapeto Preto na pele, na roupa Mas hoje preto vai ser o teto Ahn, você não vai entender Eu vim fazer off-star e não faço isso pra vender Não faço isso pra tretê Porque eu não vim te vendar Pelo contrário, eu só vim trazer visão pra você Pra ver se você consegue entender Então, cê sabe porque que cê só deu bala? Porque aqui não tem teto e não tem o Mustang preto Mas a partir de hoje vai ter esse otário preso em porta-mala Coloca a porta-mala que nada cê vai arrumar E é por isso que o Brandy vem como louco Ahn, passar a visão Ciclope veio passar destruição Um sorolinho gordo Existe uma grande diferença E é por isso que você é cuzão Pode chamar, tempestade ou bike Quando o beat roll dá É pra deixar um branco no chão Teto preto só pra quê? Caceto só pra você Passar a visão do flow Isso aí já tá clichê Perente soltando a batida Quando eu vejo a rima Ela tá escrita A cada moleque, a cada rei, filha da puta Eu vim trazer um flow de anarquia Vem zero! Vem zero! Vem zero! Vem zero! Vem zero! Da hora, da hora, da hora Aê, família Pra vocês mexerem o raso Vem, prazer! 3, 2, 1, 2 Desce, desce, desce E aí, família E quem quer mexerem o gritar São quem ele Aê, família Vocês gostaram da batalha? Aê família Vocês gostaram da batalha? Vocês gostaram da batalha? Ooooooooooh Se não é, gritaria, mão pra cima, mano Tira aí para o índio, para o índio, para o índio. Quem não tem, vai morrer! Quem tem pão, vai matar! E quem não tem, vai morrer! Sua presença de palco é impecável, a ausência de coerência também. Porque cê fez um round muito foda, ao mesmo tempo não respondeu nada do que eu falei. Mas foi legal o que cê disse, o que cê fez. Então, cuzão seja bem-vindo ao caldeirão. Cê disse que eu sou ciclope e tenho olho gordo. Quanto maior meu olho, maior minha destruição. Perante esse pique, pra mim é muito fraco, arrombado, reclama com o jurado. Não adianta a fome, tem que ter apetite. Por isso ser infeliz, agora cê vai entender a força dos pretos. Eu vou ver em minha arma X. A arma X quando é factor ou quando ela é temptation. Não sei, é isso que diferencia. Então agora você vai botar no Rebolation. O que é convicção? O que é fazer de situação? AP é Tite ou Tite no AP? Aê Tite, eu sou um jogador em seleção! Let's go! Segura o PA! Segura o PA! Segura o PA! 3, 2, 1... Tempo! Fala que é Tite! Quantidade é duro que você enfrentou nessa arena? Travar, sei lá, desculpa, Pra que isso na batalha pena nunca vai ser problema. Então cê lembra, cuzão, falando o quê? X, 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 tentação. Eu trago poder pro povo preto e poesia. Esqueço com X-Men também trouxe revolucion. Então... A mãe que acabou seu tempo. Por isso agora você treme. Menino maquinado, aqui eu sou pesado. C4P eu sou os 4M! Mas cê tá ligado que eu tô improvisado. Menino maquinado, militares mutilado. Hoje vocês vai perder para um preto feio adjudicado. Agora entendi qual é o conceito. Pra mim cê tá buscando, falando 4M. Eu lia, pensei, do teto preto e tá aqui o teto branco. Falando de 4M? Então cuidado, mano, que é o seguinte. Na verdade tudo que cê fala não dá bala. Cê gosta de roubar muita vida. Não é 4M, é 4 e 20. É 4 e 20. Se escutar, sai que aí cê é meu. 4 e 21. Passou o minuto, passou o segundo. E todos os meus ataques cê não respondeu nenhum. Uou! 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 Eu tô tentando novamente só gritar. Se seus amigos parassem, com certeza seria fácil. E eu lembro que no primeiro round ou no meio da base tinha falado de sumário Eu tô trazendo toda vez a mesma poesia, mas olha aqui como cê é freguês O problema é que eu falo em haikais, cê fala em haikais, eu falo filosofia E cê fala grupo de japonês E aí, barulho, deixa a porra aí E aí, barulho, terceiro round, logo consciente Cês ouviram as rimas, certo? Muito barulho, quem gostou das rimas do JP? Comentemente, barulhos, barulhos pro Brenner Aê, jurado, três, dois, um Humanime JP E aí, família da Tabum, ajuda a gente